Você sabe que no próximo dia 24, 8h45 da noite, estreia a nova superprodução da Record TV, Jesus, a nova novela. Neste momento acontece uma entrevista coletiva no Rio pra falar da novela. Eu sou suspeito pra falar porque eu sou apaixonado pela história de Jesus. Jesus, o Filho de Deus que veio à Terra, dividiu a história em dois e nos ensinou muitas coisas. Uma pena que as pessoas não seguem os caminhos. Por quê? Jesus ensina ética, amor, perdão, ajudar o próximo, estender a mão, dar outra face. Ele veio à Terra e nos ensinou o carpinteiro que se tornou rei. O evento reúne os principais atores da novela, essa coletiva que acontece agora. E quem acompanha tudo é a repórter Michele Rosa. É a grande estreia do mês de julho aqui na programação da Record. Michele, tudo bem com você? Boa tarde. Olha, tô vendo aqui, olha, as fotos da novela. Demais, que cenário, hein? É. Pois é, Gotino. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que tá nos assistindo aí. Olha, aqui tá tudo lindo, tá de arrepiar mesmo. Essa história que promete, essa novela que promete contar a história de Jesus de uma forma maravilhosa. Olha aqui um pouquinho. A gente tem essas fotos que você falou, né, Gotino? Olha só, que imagens maravilhosas. E toda hora alguém vem aqui pra tirar uma foto aqui nesse cenário, todo bonito, aqui no Rio. Tem mais de 100 jornalistas do Brasil inteiro. Todo mundo veio pra coletiva. Os diretores estão aqui. Tem ator também, quer ver? Olha aqui. Guilherme Winter, que foi Moisés lá nos 10 mandamentos. E agora será ninguém mais e ninguém menos que Judas? Pois é, né? Diferença. Pois é. E como foi essa preparação sua? Como tá a sua expectativa pra estreia, né, da novela? Cara, expectativa lá em cima, né? História de Jesus, pô, acho que é o ponto alto da Bíblia, né? É o personagem, acho que, mais icônico, mais conhecido da história. Então, a gente tá com uma expectativa muito grande, eu, o elenco. Muito feliz de ser o Dudu, que é um grande parceiro meu. Desejo muito sucesso pra ele. E pra mim é um grande desafio, assim, né? Depois de ter feito um personagem como Moisés, fazer Judas agora, que é uma coisa que contrasta totalmente com o que eu tinha feito. Então, é muito desafiador. Preparação. Tá. Peguei Bíblia, peguei manuscritos, um monte de coisa antiga, apócrifos. Agora, assim, a novela vai estrear na semana que vem, né? Terça-feira que vem. Dá pra adiantar alguma coisinha pra gente ou não? Não rola. Não vou adiantar nada. Vocês vão ter que ficar ligados, dia 24, às 8h45 da noite. Ah, não, Guilherme, só um pouquinho. O coração não vai aguentar, vai. Judas é uma pessoa ótima. Não é daquilo que vocês pensam, tá? Esse que eu posso adiantar. Vamos ter que assistir pra saber, viu, Gotino? Então, fica aí a dica. Dia 24, terça-feira que vem, 8h45. 24, 8h45. 8h45 da noite, viu, Gotino? Legal, legal. Novelaça da Record, que vai contar um pouco mais. E sabe o que é legal? Porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia. Fala, poxa, eu leio, mas eu não consigo entender. Assistindo a novela, você vai poder entender um pouco mais da caminhada, né? E entender também o que aconteceu com Judas. O ator que fez Moisés vai ser Judas agora. Que mudança, que diferença. Legal demais, imperdível. Terça-feira estaremos juntos nessa grande estreia da Record. A Record sempre fazendo o melhor. A Record é uma emissora que faz uma programação pensando em você. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que gosta de assistir a Record. A gente pensa no que você quer assistir, no que você gostaria de assistir. Isso é muito legal.